Fala galerinha, tudo bem com vocês aí? Trader Araújo, trazendo pra vocês um conteúdo, né? Muita gente cansada de ficar perdendo só dinheiro em day trade aí, né? Em futuros, então aí o Trade Vago trouxe isso aí, né, pessoal? Uma parceria com a Binance aí. Lembrando, né, pessoal, a gente é apenas um divulgador, nós não temos influência alguma, né, no Trade Água, ok? Porque muita gente pensa que a gente faz parte da equipe, da empresa, não, jamais. Só trazendo conteúdo pra vocês e porque muita gente que a gente descobre o que tá dando bom, a gente compartilha com vocês, valeu? Então vamos lá, galera, pro que interessa aí. Aqui, pessoal, aqui tem todos os Trader, né, os que tá dando bom. Só que você é iniciante, pessoal, não tenta pegar os 10 dias, tenta ver se ele tá positivo há muito tempo, né? Então pega aqui, ó, taxa de vitória 30 dias, já vem aqui. Por quê? Aqui você já consegue ver se ele tem já uma assertividade boa, né? Então aqui, ó, que já me mostrou, ó. Esse aqui, ó, fez 171%, né? Mas ele é mais o quê? Mais tranquilo, não opera pesado, né? Mas, ó, 50 dias ele tá o quê? Positivo, né? E olha esse outro aqui, esse aqui fez pouco, muito pouco, mas já tem muito tempo também. Ó, 100 dólares, esse aqui, ó, riqueza digital, né? Olha aqui, 46%, então quer dizer, ele tá positivo, 100% de vitória. Então esse aqui é um cara bom pra você tá seguindo. Até porque ele usou pouco da banca, então quer dizer, o cara é bom. E ainda tem vaga aí, ó, riqueza digital, né? E tem outros traders aí também, ó. Esse há 100 dias, tá operando há 26 dias, né? Então quer dizer, 100% de vitória, 81% aí. E tá positivo, tá? Nesse momento ele tá negativo, tem um menos, né? E esse aqui, ó, tá positivo, positivo. Só que esse aqui usou 62% da banca, né? Então não é muito bom, não. Tá positivo é o que importa? É, mas eu falo assim, ele, um exemplo, de 100 reais ele usou 62 reais. Então quer dizer, tem que ter cautela, né? E aí, olha aí, tem vários outros traders, a gente tá trazendo pra vocês aí. Tá, agora eu quero ver o quê? Eu quero ver, pessoal, as cópias dos traders dele. Então você pode tá copiando aqui também, ó. Aqui você pode tá copiando e vendo. O PNL realizado, isso aqui você vai ver os lucros altos. Não, eu quero ver o ROI, o ROI que me importa. Então aqui vai ser separado só de ROI, ó. E aqui você vê, ó. Os que mais usaram aí, ó. Ó, 46% a 88 dias. Esse trade é bom, mas tá fechado, ó. Só que também a banca pra entrar, 900 dólares. Mas, ó, todo mundo entrou, por quê? O cara é bom, cara. Esse outro aqui, 50%, tá fechado, ó. 500 dólares, mas já tá fechado. Dá 50 dias, positivaço. O cara é bom demais. Ó, 500 dólares, tá aberto, mas é 500 dólares, né? Lembrando, pessoal, segunda-feira aí vai liberar, sempre libera mais trades aí e mostra mais opções. Porque muita gente não renova, né? Então, quem quebra banco ou não sabe administrar ou pega trades ruim, né? Porque é o que mais tem, que é pessoas que não pegam os melhores traders. Então vamos pegar um aqui, vamos descer aqui pra baixo aqui. Aqui, ó, ver mais, tem mais opções aí. Ó, esse aqui, ó. Dragão. Esse aqui dá de ver, ó. Usou 40% da banca. 42 dias, vamos... Aí você clica só no nome aqui, ó. Clica no nome que vai abrir uma barrinha, né? E você clicou no nome, olha aí, já aparece tudo aí, né? As informações. Agora aqui que tá a cereja do bolo, tá, galera? Lembrando, tem um link aí de cadastro logo abaixo, né? Pra quem não sabe, entra lá, faz seu cadastro, né? Ou, se não viu, tem outros vídeos aí no canal explicando como que cadastra. Então aqui, ó. As partes principais, né? Essa aqui é a banca que ele tá usando, tá operando, né? A quantidade que ele usou da banca aí, 40% da banca dele. Então, por exemplo, é um trader bom. Não usou nem 50% aí pra recuperar, tá, ou algo. E aqui, ó. De 31 vitória aí, ele fez 17 win, né? 31 order, 17 win. Tá positivo, tá? Porque às vezes a order é maior, uma ganha outra, né? Então, olha aí, ó. 304% de ROI, então tá positivo. Tem trader, pessoal, aqui com 10 order positiva e outras 20 negativa, dependendo da quantidade que ele entra, tá? Ele sai positivo, então não se apega apenas só à quantidade de order, ok? É o cara saber o que tá fazendo. E aqui tá a cereja do bolo, pessoal. Aqui você vai em trader histórico. Aqui você vai ver o histórico dele, das operações dele, como que tá. Olha aí, ó. Nesse momento, ó, mas muita gente tem dúvida, né? Ah, mas tá negativo, pessoal. A maioria desses traders, ele não é day trader. Lucro no mesmo dia, ele opera pra 5, 10, 15 dias, entendeu? Então, não se apega a isso. Muita gente vê isso aí, tá? História de trader, aqui você vê os outros dias, ó. Ó, as operações dele, ó. 50% a média aí que tá dando bom, de 6 traders aí, ó. Ele fez aí, ó, 72 dólares, tá? E aqui, você acompanha todos os dias. Mas vamos deixar aqui. Então, aqui você tá acompanhando. Estatística de data, isso aqui é saber a data. E aqui você acompanha, ó. Ó, dia 25 do 7, ó. Dia 28. Então, quer dizer, a cada 2, 3 dias ele opera. Não é todo dia, né? Então, quer dizer, o ROI dele, ó, em 30 dias, 304%. Então, a banca de 100 foi pra 300, entendeu? Quantidade de volume, ó. Você pode tá acompanhando, né? E aqui, outras informações, ó. Aqui é a quantidade de depósito, né, ó. Mil dólares, 400, tá? Isso aqui é o quê? As pessoas que pagam aí pra tá depositando, né? Pra fazer esses day trader. Então, você aqui, ó, na análise do trade, você acompanha aqui, né? Desce pras outras etapas, ó. No 2. Então, quer dizer, ó, ele tá com a ordem aberta de 690 aqui, ó. Tá? 82 dólares. 690 negativo. Só que tá tudo funcionando, ó. Trade histórico, né? Tá tudo... Mas vamos pegar um trade melhor. Esse aqui não me passou, eu não achei ele bom, bom assim, não, tá? Muita... Muita risca. Ó, 71%. Esse aqui você já tem que sair fora, porque quase quebrou a banca, né? Então, lembrando. Por isso que você tem que achar. Muita gente não pega trade bacana. Aí fica... Ó, esse P aqui. Esse P eu ouvi falar muito bem dele. Só que é 500 dólares. Vamos abrir ele? Vou abrir ele aqui agora, tá? Vamos abrir ele aqui agora. Você vai abrir e vai aparecer todo o histórico dele aí, tá? E aí vai aparecer todas as informações aqui. Olha aí que bacana. De quatro ordem, ele tá quatro positiva. Ele tem 26 dias aqui, ó. 26 dias. Ó o capital dele. 26 dólares. Ele opera aí, tá? 26 dólares. E aqui você vê, ó. Trade histórico. Os históricos dele. Olha aí. Quatro ordem, tudo positivo. Então, quer dizer, os trades é bom pra você. Ele não abre todo dia ordem, não. Olha aí, ó. Ele abriu um dia 1 do 8, depois dia 8. Então, quer dizer, ele espera 5, 6 dias. Então, se apegue a isso aqui, galera, tá? Você apega a isso aqui. Você entendeu, pessoal? Então, tenta entender isso aí, tá? Você apega a isso, ó. Então, a banca do cara aí, ó. Aí o pessoal abrir hoje aí a ordem e no outro dia não tá rodando ainda. Por quê? Porque é o que fala. Operações bem executadas demoram dias. Os caras não operam todo dia. Esses traders grandes não operam todo dia. A cada três, quatro, cinco dias. Olha lá. Só que olha aí. 1.700 dólares, 200 e poucos dólares. Então, quer dizer, o cara entra pesado, né? O cara entra pesadíssimo, tá? Olha quantos que ele lucrou aqui. Ele lucrou mais... Só 23 mil dólares nessa operação aí, ó. Aqui, ó. 11 mil por cento aqui, ó. Então, quer dizer, os caras sabem operar. O cara ganha dinheiro igual água, tá? É louco. É tirar o chapéu. Beleza? Então, isso aí é um dos pontos. Fez isso aí, pessoal. Depois é só clicar em copy. Clicou em copy aí, você vai fechar com ele aí. E aí você tem que ter 100 dólares. Lembrando, né, pessoal? 100 dólares na Sport, ok? Não é na Futuros. A maioria coloca na Futuros. Na Futuros não dá. É na Sport, tá? E aí você colocou... Vamos dar um exemplo aí. Aí você coloca aí. 500 dólares. Tem que ter, né? Aqui não tem agora, no certo momento. Colocou 500 dólares aí, né? E aqui, alavancagem. Até 10%. Ah, não. Eu quero que ele opera pra mim 100%. Então, aí você desliga isso aqui. Mas se ele entrar 50 vezes, você ganha 50. Mas se perder, é 50 também, entendeu? E aqui o Sport. Aqui é o seu Stop e seu Take, né? O seu Stop, a gente aconselha pelo menos 2% da sua banca, 3, né? Porque se ele usar isso aí, aí você não perde mais que isso. Olha, de 500 dólares você vai perder 15 dólares, ó. Mas se você deixar por conta dele, tá? Aí você que sabe. Aí você escolhe 11%. E aí seu Take. Seu Take, se você programar seu Take aqui, ó. A cada 10 dólares, então quer dizer, a cada 10%, a cada 50 dólares, quando fazer de lucro, vai automaticamente pra sua conta Binance, né? Não, eu não quero. Então, aí você cancela. Ah, não. Eu quero, vamos dizer aqui, 50%. Você coloca lá, ó. Quando dá 270 dólares, vai pra você. E aí você seleciona. E aí você tem que ligar aqui, ó. Take. E o Stop também. Você liga. Fez isso? Ok. Clica em Ok. Certo? Ah, eu não quero o Stop nem o Take. Eu quero pela conta dele. Deixa desligado. Vem aqui e Ok. Beleza? Então, toda a informação tem aí. Olha aqui um dos resultados aí, ó. Pra você ver, ó. Essa ordem do trade aí que eu te falei. Muito bom, né, cara? Muito bom. E olha outro aqui. Outro trade. NKM trade, né? Olha aí. Tô acompanhando um dos grandes amigos aí. Deixei o link do cadastro dele aí também. Pra quem querer fazer o cadastro, tá logo abaixo aí, né? Olha o resultado dele. Ele começou com 100 dólares, né, pessoal? E tá com 470. E olha o que que é o swing trade. Essa ordem aqui tá 149 dólares negativo, né? Falei com ele e ele falou que não vai fechar, porque ele confia no cara. Então, quer dizer, esses caras grandes, ele sabe, meu amigo, ele sabe até onde vai. Então, quer dizer, essa ordem de cima também tá muito negativa. Olha aí, já tá só 31 dólares agora. Então, esses caras sabem o que tá fazendo, esses grandes traders aí. Então, é ordem de 5, 10, 20 dias aberta aí. Não é ordem, entra hoje, perde, mas não. Então, quer dizer, isso aí reverte. Então, o cara aí teve mais de 287%. E olha que ele sacou ainda, hein? Ele vem sacando uma quantia de 100 dólares. Então, quer dizer, olha a vantagem aí. Lembrando, sempre tenha cautela. Não coloca valores que vai te fazer falta nesse exato momento, tá? Então, aqui tem todas as informações, ok? Então, espero que tenha gostado aí. Trade Originária, valeu. Tchau, tchau.